Se tem alguma coisa na minha vida que eu quero muito, só existe uma opção. Tentar. Tentar e tentar até o fim. Se eu acho que eu vou conseguir, eu consigo. Se eu acho que eu vou desistir, eu não desisto. Porque se eu quero alguma coisa, eu vou até o final. E quando eu digo final, é até não ter mais nenhuma chance. E o que eu quero dizer em relação a isso é que eu tento até o fim da vida. Se é algo que eu quero, se é algo que eu acredito. Eu não sou diferente de ninguém. Eu não faço nada diferente de ninguém. Eu simplesmente acredito. Eu não faço nada diferente de ninguém. Eu não sou diferente de ninguém. Eu não sei. Obrigado.